Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O NBR Notícias começa agora! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa noite! Quem trabalha por pelo menos seis meses e é dispensado sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego. E o valor do benefício foi reajustado hoje em 6,2%. O aumento vale só para quem recebe mais de um salário mínimo. O valor máximo pago pelo seguro-desemprego vai ser de R$ 1.235,91. Com os novos valores, o governo vai pagar pelo benefício este ano R$ 2,5 bilhões a mais que em 2012. Foi uma decisão do governo, que apresentou ao Codefat, de fazer o reajuste do benefício a partir dos mesmos índices utilizados pela Previdência Social, que é o INPC. Nossa previsão é de que esse impacto do reajuste vai chegar só a 30%. São os que ganham mais. Os que ganham menos têm o seu direito garantido de ter um salário mínimo de seguro-desemprego. E faltam pouco mais de quatro horas para o encerramento do prazo de inscrição no sistema de seleção unificada. O SISU é a chance para os estudantes bem classificados no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, conseguirem entrar em uma universidade pública. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já se inscreveram no SISU, o que supera já o total de inscritos no ano passado. Os estudantes devem ter bastante atenção porque o período de inscrição acaba às 11 horas e 59 minutos desta noite, horário de Brasília. Este ano foram disponibilizadas mais de 129 mil vagas no SISU em 101 instituições públicas federais e estaduais de ensino. Para se inscrever no SISU, você deve ter feito o Enem de 2012 e tirado nota que não seja zero na redação. É justamente a nota do Enem que é considerada para o sistema, para o SISU. Os candidatos podem escolher entre duas opções, podem fazer duas opções de curso e podem trocar, inclusive, essas opções de curso durante todo o período de inscrição. Inclusive, esta noite, se você é candidato, ainda pode trocar essa opção de curso até às 11 horas e 59 minutos. O MEC atualiza todos os dias as notas de corte, então fica mais fácil para o estudante escolher qual curso ele vai tentar, já que ele pode comparar o desempenho dele no Enem com as notas de corte e ver onde eles têm mais chance de serem aprovados. A instituição mais procurada até agora é a Universidade Federal do Ceará, seguida da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a nota de corte mais alta é do curso de Medicina da UFRJ. Para se inscrever no SISU, basta acessar o site do MEC, colocando a senha e o número de inscrição do Enem. Luciana. Obrigada, Isabela. Foi sancionada a lei que proíbe reconhecimento público a exploradores de mão de obra escrava. A norma altera um artigo sobre denominações de bens públicos e não permite que uma pessoa condenada ou conhecida pela exploração de mão de obra escrava seja homenageada com nomes de obras, monumentos ou ruas, por exemplo. No fim do ano passado, o Ministério do Trabalho divulgou a versão atualizada da lista suja do trabalho escravo, que a cada seis meses traz o cadastro de empregadores flagrados explorando pessoas em situação semelhante à de escravos. Recuperar e manter placas e faixas de trânsito em rodovias brasileiras. É o programa BR Legal, que já está em operação e começa a mostrar resultados ao motorista já a partir deste ano. Em 55 mil quilômetros de estradas brasileiras, placas e faixas novas vão substituir a sinalização antiga que está em mau estado. O trabalho vai começar pelos trechos de rodovias perto de Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro. Cidades que vão receber jogos da Copa das Confederações. A licitação para escolher a empresa que vai revitalizar a sinalização deste primeiro grupo de rodovias foi em dezembro. Até o mês que vem, outros dois lotes vão ser licitados. E quem ganhar as concorrências vai ter um ano para implantar a nova sinalização e fica responsável pela manutenção nos próximos quatro anos. Vão ser três tipos de sinalização. A de rotina inclui, por exemplo, as informações sobre limite de velocidade e proibição de ultrapassagens. A ostensiva alerta o motorista sobre os perigos do trecho. E a turística informa a distância até os próximos destinos, os pontos turísticos e os postos de abastecimento. De acordo com o DENIT, as empresas contratadas devem manter os sistemas de sinalização e segurança em níveis de excelência. E o motorista começa a perceber as mudanças ainda este ano. A partir do segundo semestre, a gente já vai começar a ver essa mudança da sinalização nas nossas rodovias. O projeto básico prevê um investimento de quatro bilhões de reais para a sinalização e segurança viária. É óbvio que ao longo da licitação vão ter descontos. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%. Então a gente imagina um investimento de três bilhões e meio de reais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está recebendo sugestões para concessão de sete rodovias federais. O repórter Paulo La Salve está com a Superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária da ANTT e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Essas sugestões podem ser feitas pela população em geral, o que pode, por exemplo, aumentar a segurança das rodovias ou melhorar o fluxo. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Viviane S., da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Boa noite, Viviane. Essas sugestões da população em geral podem, por exemplo, ser acatadas no edital ou mesmo pelas empresas que vierem a ganhar o leilão e começarem a construir, a melhorar as rodovias? Boa noite. A população, ela pode e deve participar enviando contribuições da forma escrita até as 18 horas do dia 25 de janeiro no nosso site, no site da ANTT, ou então nas sessões presenciais. Essas contribuições, elas poderão alterar os contratos, o programa de exploração da rodovia e os estudos. Agora são praticamente 6 mil quilômetros nesses sete trechos de rodovias federais e o leilão ocorre em abril deste ano. A gente pode dizer que nos cinco primeiros anos ocorrerão obras importantes nesses trechos das rodovias? Exatamente. Há a previsão de duplicação de 100% da rodovia nos cinco primeiros anos. Isso é um fato inédito? Exatamente. É uma inovação. Muito obrigado pela entrevista. Os interessados podem enviar as sugestões até o dia 25 de janeiro e 25 deste mês no endereço eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é www.antt.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Paulo. Um trem vai ligar as cidades de Lusiânia, em Goiás, e Brasília, no Distrito Federal. A ideia é desafogar o trânsito e facilitar a vida de quem faz esse trajeto todos os dias. Raíssa sai cedo de casa. Ela mora em Lusiânia, Goiás, mas trabalha e estuda em Brasília, no Distrito Federal. São cerca de 60 quilômetros de distância entre as duas cidades. Raíssa é uma das primeiras a embarcar. Bom pra ela. Pelo menos assim, consegue um lugar pra sentar. Poucos minutos depois, até o espaço para se segurar, é disputado. Eu pego o ônibus seis e meia da manhã, pra me chegar a oito horas, lá no Centro Gráfico. E aí, geralmente, é quase duas horas pra chegar lá, no trabalho. E na volta também a mesma coisa. Agora, quando tem garrafamento, porque agora tá mais tranquilo, né, por causa das férias. Mas quando tem garrafamento, quando tem acidente, chega até três horas de garrafamento. Vale de tudo pra passar o tempo. Ler um livro, dormir e até jogar videogame ali mesmo, no chão do ônibus. Para a Raíssa, um trem ligando as duas cidades vai fazer a diferença na rotina de quem perde até seis horas do dia dentro do ônibus. Não vai ter o garrafamento, né, ele vai fazer o percurso direto. Então, vai economizar tempo nosso, né, e vamos chegar no serviço menos cansado também. Mesmo sendo um dia mais tranquilo, como a Raíssa disse, olha como é que o ônibus fica. Completamente lotado. E esse deve ser um dos problemas que o trem deve resolver quando ficar pronto. Isso porque ele vai ter capacidade pra transportar até 800 pessoas. Os trilhos para o novo trem já existem, mas hoje são usados para transporte de carga. A licitação que vai usar essa mesma linha para transportar passageiros por meio do VLT, o Veículo Leve Sob Trilhos, já foi aberta pelo Ministério da Integração Nacional. O mundo todo sinaliza que para o transporte de massa de passageiros e o transporte de carga, o melhor modal não é o rodoviário, não é o pneu, mas sim o trilho, que é extremamente eficiente, eficaz, e muito mais barato e menos poluente do que o rodoviário. 500 mil pessoas devem ser beneficiadas com o trem. Hoje, muitas delas fazem o percurso de carro, o que deixa o trânsito pesado nas horas de rush. O novo transporte deve aliviar esses engarrafamentos. Uma composição de VLT, transporte em média em torno de 800 pessoas. Então você, de chofre, você retira 500 carros com cada composição com 4 vagões. É claro que os ônibus não vão deixar de fazer esse trajeto, mas a expectativa é que no futuro eles rodem assim, tranquilos, sem trânsito. Os interessados em participar da concorrência devem apresentar as propostas até o dia 5 de março. O edital está disponível na internet. Os integrantes da Comissão da Verdade tomaram posse no dia 16 de maio de 2012. Eles são responsáveis por investigar as violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. Veja os detalhes sobre a comissão agora na retrospectiva do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff, que passou 3 anos presa pela ditadura, se emocionou ao falar da criação da Comissão da Verdade. O Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou. Foi um momento histórico. Familiares de presos políticos também acompanharam o início de uma comissão criada para investigar as violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. O mais interessante e o mais que me deixa emocionada é que chegou a... A comissão formada por uma mulher que foi ex-presa política. Serão dois anos de investigação. A presidenta Dilma Rousseff escolheu sete integrantes que vão ouvir depoimentos e colher informações. Eu acho que é fundamental, porque ficou reconhecido que o Estado brasileiro violou direitos humanos, que nós apuremos isso com tranquilidade, com muita clareza, ouvindo todo mundo, todas as pessoas, e virarmos essa página para quê? Eu acho que a grande lição que nós temos que tirar é a seguinte. Não há verdade em solução ditatorial, em solução arbitrária, em solução feita mediante a força. A sede da Comissão da Verdade funciona em Brasília, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Mas isso não impede que a comissão percoura o país, colhendo dados e depoimentos sobre a repressão. Desde que foi criada, ela já coleciona conquistas. Uma delas é a desapropriação de um imóvel no bairro de Caxambu, no Rio de Janeiro, onde funcionava a Casa da Morte, um dos maiores centros clandestinos da repressão. Agora, esse local vai funcionar como memória dos fatos ocorridos no local. Em Brasília, a comissão ouviu depoimentos para investigar a morte de Anísio Teixeira em 13 de março de 1971. O corpo do ex-reitor da Universidade de Brasília, que foi afastado pelo regime militar, foi encontrado no fosso de um elevador no Rio de Janeiro. A versão oficial é de acidente, mas os depoimentos colhidos pela comissão reforçam a suspeita de assassinato de Anísio Teixeira. Agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos. Como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. Com o resultado das investigações, a comissão deve sugerir a adoção de medidas e a criação de políticas públicas para evitar que o Brasil viva outro período de exceção. O jornalista Jarbas Silva Marques sabe o que é ser preso político. Ficou 10 anos encarcerado em Goiás. Ele sofreu tortura e carrega sequelas disso até hoje. Sou sobrevivente. Eu tenho quatro sequelas físicas de tortura. Eu tenho otite crônica, eu tenho varicocele de torturas sexuais e eu tenho... me quebraram a cabeça e eu tenho uma lesão que é com relação a desfocamento de imagem. Promover a transparência de forma clara, simples e objetiva é obrigação do poder público. Há um ano, a Lei de Acesso à Informação criou um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. A Lei de Acesso à Informação completou um ano. Desde novembro de 2011, prestar informações sobre atividades da administração pública é um dever do Estado e um direito do cidadão. O poder público é o guardião dos dados e tem a obrigação de promover a transparência de forma simples e direta. Há um ano, a Lei de Acesso à Informação criou um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. Essa transparência já se fazia há algum tempo necessária para a nação. E tendo esse trabalho, esse serviço à disposição do cidadão, eu acho isso sensacional. Os pedidos podem ser feitos pela internet, telefone, correios e em salas de atendimento em órgãos públicos. O prazo de resposta é de até 30 dias. A transparência, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é um dos remédios mais eficazes para o combate à corrupção. Até novembro, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal receberam 47.290 solicitações de informação. Deste total, 44.517 equivalentes a 94,14% já foram respondidas. De acordo com a CGU, os órgãos estão levando, em média, 10 dias para apresentar as respostas. Se o pedido for feito pela internet, a solicitação é registrada no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, e-SIC. É possível acompanhar o prazo para receber a informação pelo número de protocolo gerado, receber a resposta da solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. A participação da população não deve se resumir apenas ao voto no dia da eleição, mas sim a uma participação permanente, seja na formulação das decisões de governo, seja na fiscalização da execução das ações de governo. Por quê? Porque o principal interessado nisso é o cidadão. A lei também deu fim ao sigilo eterno de documentos considerados estratégicos para a soberania nacional e que envolvem a segurança. O prazo máximo de sigilo foi limitado a 5 anos para documentos reservados, 15 anos para os secretos e 25 anos para os documentos ultra-secretos. O prazo de sigilo poderá ser renovado apenas uma vez por igual período. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultra-secretos. A lei que inseriu a história da cultura africana nos currículos escolares brasileiros completou 10 anos. É uma forma de resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. A sanção desta lei no início de 2003 foi um dos primeiros atos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o texto, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira devem estar incluídos em todo o currículo escolar. Ângela Nascimento, secretária de Políticas e de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial aqui com a gente ao vivo na NBR, faz um balanço dos 10 anos de vigência dessa lei. Secretária, qual foi a importância dessa medida? Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. A Lei 10.639, primeiro, ela trouxe o reconhecimento do Estado brasileiro quanto à invisibilidade de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira e africana na educação. Ao mesmo tempo, ela representou um primeiro passo pós-terceira conferência mundial de combate ao racismo e intolerância racial realizada em Durba em 2001, quanto à possibilidade do Estado brasileiro contribuir efetivamente através da educação para a superação do racismo. Então, nos 10 anos da 10.639, traz um conjunto de experiências bastante significativas do ponto de vista da possibilidade das crianças, dos jovens, dos adultos se reconhecerem na educação. E como é que está a implantação do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas aqui no país? Olha, nós percebemos que após a implantação da lei, após o seu decreto, houve uma produção de vários livros de material didático, inclusive sob a coordenação do MEC, grupos de trabalho foram criados, grupos de pesquisa foram criados e esses grupos produziram material que tem chegado às escolas. porém, nós percebemos que ainda é preciso avançar para que esse material de fato seja trabalhado no cotidiano dessas escolas, chegando inclusive às universidades. E existe, ou existiu algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação para os professores? Veja, a lei, ela trata da incorporação de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira e africana, assim como também temáticas que venham a superar as relações racistas que foram construídas historicamente. Então, não há uma disciplina específica, mas há possibilidades de trabalhar esse conteúdo em várias disciplinas. A formação desses professores, ela tem sido incentivada por programas do MEC. A CEPIR tem também apoiado diversas iniciativas de reconhecimento dessas experiências, já que a lei, ela tem sido implementada por professores, escolas municipais de um conjunto de regiões. Certo? Agora, esta formação, com certeza, ela ainda precisa ser mais impulsionada e com isso nós contamos com o apoio das secretarias estaduais de educação e das secretarias municipais. Também agradeço então a entrevista à Ângela Nascimento, secretária de políticas de ações afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial e, Luciana, essa mesma lei que instituiu o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas brasileiras também criou no calendário escolar o Dia da Consciência Negra que é comemorado no dia 20 de novembro. Luciana. Obrigada, Ricardo. O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAN, adquiriu por 5 milhões de reais a obra A Primeira Missa no Brasil de Cândido Portinari. O quadro vai fazer parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro que já conta com a obra A Primeira Missa no Brasil de Vitor Meirelles. A obra de Portinari é de 1948. Para comprar a tela o IBRAN utilizou o direito de preferência na aquisição de bens culturais móveis. A previsão do IBRAN é de que o público possa ver a tela a partir de março deste ano. E você sabe o que é um mestre da cultura popular? É uma pessoa reconhecida na comunidade onde mora por fazer trabalhos que mantêm a tradição. Pode ser em várias áreas cerâmica, bordados, música. É o caso do mestre Dico que aos 77 anos de idade fabrica instrumentos musicais e repassa o conhecimento para novas gerações. Iniciativas como essa concorrem a prêmio do Ministério da Cultura. No repertório apolca um ritmo paraguaio. Pai e filho músicos tocam lado a lado viola e violão. Aos 77 anos seu João Pedro da Silva mais conhecido como mestre Dico é músico desde a infância. Fui incentivado pela fabricação do instrumento que meu pai fazia e comecei a fazer algumas violas que eu gostava muito de escutar o som da viola e fiz. Estou até hoje no ramo de luthieria. Além de tocar seu Dico é luthier ou seja fabrica instrumentos musicais. Ofício que aprendeu com o pai e que pretende passar para outras gerações. Muita coisa já morreu muito conhecimento com o mundo muitos músicos daquela época já morreram e deixaram muitos músicos também. Então a gente espera viver mais uns anos para ensinar mais ainda. A escolha da madeira é o passo inicial e interfere diretamente no som. A produção é personalizada sempre por encomenda. A oficina fabrica instrumentos musicais de alta qualidade com preços mais acessíveis à população. Uma forma de incentivar a cultura. Nós estamos fabricando instrumentos para uma pessoa bem famosa ou para uma pessoa desconhecida que gosta do instrumento que é um instrumento bom. Claro, se você usar um material mais acessível mais barato o instrumento vai barateando. A mão de obra que a gente emprega tanto faz se for uma madeira já em extinção ou uma madeira caríssima a mão de obra o acabamento a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente aplicar numa madeira mais simples. Então a qualidade não vai perder qualidade. Iniciativas como esta do mestre Dico vão receber incentivo federal com uma premiação em dinheiro. No total vão ser distribuídos 5 milhões de reais. É o prêmio Culturas Populares. A gente espera como resultado também o mapeamento das inúmeras práticas que são feitas. Ou seja, cada vez que a gente lança um prêmio nem todas as pessoas são premiadas que é um processo de seleção das práticas que ele já faz. No entanto, você tem ali um mapa e um registro muito rico das práticas que esses grupos estão fazendo ou que essas pessoas estão fazendo. De acordo com o Ministério da Cultura vão ser selecionados 350 projetos de cultura popular. As inscrições podem ser feitas até 5 de abril. Então o prêmio na verdade é uma forma de reconhecer e garantir o direito de acesso aos recursos públicos por essas comunidades por esses grupos que em sua maioria não tem reconhecer um direito e fomentar essa prática como outras práticas existentes e que tem o mesmo direito de ser reconhecida e de ser fomentada. Foi um incentivo grande que eu tive. O valor monetário nem tanto mas o valor que a gente teve de receber aquele prêmio foi muito maior do que talvez até o dinheiro. mas para mim o dinheiro serviu muito porque eu comprei algumas máquinas que precisavam que faltavam comprei madeiras e assim por diante. Mais informações sobre os recursos disponibilizados pelo Ministério da Cultura estão na internet. E você que está em Brasília pode conhecer de perto as paisagens e a importância do Cerrado Brasileiro em fotografias. Uma exposição organizada pelo Ministério do Meio Ambiente sobre o segundo maior bioma da América do Sul pode ser visitada até domingo no Jardim Botânico. O Cerrado ocupa cerca de 25% do território nacional abrange 14 estados e o Distrito Federal são cerca de 320 mil espécies animais e 15 mil espécies de plantas. A diversidade e a beleza desse bioma são temas de uma exposição de fotografias organizada pelo Ministério do Meio Ambiente. A mostra pode ser visitada no Jardim Botânico de Brasília até o dia 13 de janeiro e a partir do dia 17 estará no Parque Nacional de Brasília. A ideia da exposição é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se preservar o ecossistema. Bom programa para o fim de semana. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.